Olha gente como é bom nadar no rio Mossoró Quando chove a água fica bem limpinha Por que gente que não deixa essa água limpa direto Pra gente poder nadar Quando passar o inverno a gente poder nadar É bom Nada de cachorro Índia seus cabelos Índia seus cabelos Índia seus cabelos Graças a Deus Ô Dona Irene Por que os vídeos estão demorando a ser postados no Youtube? Porque a internet tá lenta Se neblinar aqui a gente fica sem internet né? Por que a lua é clara? A claridade da lua é a do sol A lua é cega Aí no que o sol se põe Aí o claro do sol vai pra lua O reflexo Que conversa é assim? É assim? Tem que o sol se põe na lua Não Ele se põe no Brasil Não é assim? Não é? Aí ele vai pra baixo da terra Aí lá na terra Que o povo diz que é Japão O povo diz que Japão é debaixo da terra, não é? É no outro lado da bola A bola do mundo A bola do Brasil Aí a bola vai girando assim bem devagarzinho E vai ficando escuro E lá escuro Então fala aí quais são as luas que existem? Uma É lua nova Lua cheia Lua minguante Lua crescente E lua... E... Rita Suas ventas E quando é que cada uma sai? Qual o período? Isso eu sei A lua fica aqui no Brasil só 15 dias Que conversa é essa? Preste atenção assim, não é? A hora mais é essa Os outros 15 dias ela tá no Japão por aí afora Mas aqui no Brasil é 15 dias Ela fica turistando, ela é mais turista do que nós Ela já foi pro Japão, nós só fomos até São Paulo Ô Dona Irene, o que estuda a geografia? É chamando pra matemática, né? Geografia É? E a biologia, estuda o que? Biologia É, estuda coisa... bicho Conheça agora os tipos de bichos Bicha cruel Bicho dos dentão A bicha baixa Bicha 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 boca podre O que significa dizer que uma pessoa está exilada? Ah, é assim não é exilado, tá azalado mesmo É porque vocês estudando querem enfeitar Mas não é exilado não, é azalado É não É Exilado é uma pessoa que tá escondida Escondida aonde? Olha se eu sei Dona Irene, porque que a mulher quando está num local Só vai no banheiro se for acompanhada de outra? Por bicha que são, precisa só mandar de arrebanho até pra um banheiro São vacas não Sim, mas são parecidas, tudo certo Fala aí vaca Vocês querem ser muito sabido Tinha cem reis A da frente olhou pra trás e contou quantas? 99 É? É sabido mesmo Dona Irene, qual é a função do coração? Bater 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 Pra quê? Pra gente sobreviver Aí por quê? Por que a gente sobrevive com o coração batendo? Qual é a função dele? Porque se ele parar a gente morre Tá sério Mas o que é que ele faz? Tu 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 O meu tem dia que é tão acelerado Que eu fui lá pro PA que ele ia Não vai dar a terminante a arruparar. Dá licença? Não, que você tem marcação em mim a pessoa, Irene, que eu já não sei. Você bota na radio de saca de zero, viu? Qual a principal causa das enxergas? Água. Como é? Bugnag my friend. Bugnag my friend é seu passado. Conjuga o verbo andar Eu andei, tu andasse, nós andamos Não Eu andei, tu andasse, nós andamos Vós andar Não sei mais não Na voz parei Ô dona Irene, qual é a causa da suvaqueira? A gente sabe o que não toma banho com sabonete E a senhora não tem sabonete em casa, não? E eu tenho suvaqueira? Nem tenho Tem, cheira aqui Bicho da boca podre A via É horrível Não sei se levando ninguém cheia de pé A via fosse Não quero que eu diga o que é que infeta a senhora não Tá Se você for dizer o que eu estou pensando Todos fedem Só é meu não Quando mais lava, mais a capinha sobe Tchau 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 Tchau